Depois do regional que rolou em Araraquara, eu fiquei assim, minha cabeça abriu, assim, há um tempo atrás eu não sabia exatamente o que eu queria fazer da minha vida, assim, e como que eu conseguiria encaixar várias coisas que eu acreditava, mas que eu não conseguia ver onde eu poderia atuar e conseguir encontrar uma rede que consegue concentrar todas essas coisas que eu pensava e me trazer uma oportunidade de trabalhar e viver num contexto totalmente diferente do que é o, sei lá, o comum, né, o que as pessoas dizem que é o comum, a gente tá mostrando que o comum pode ser outra coisa, sabe? E eu acho que isso que é o que mais me encantou e que passou de encantamento, assim, pra ver que eu posso viver isso na realidade mesmo e trabalhar e viver esse contexto todo e eu acho que o Congresso Nacional vai ser a oportunidade de conhecer todo mundo, assim, que eu conheço online, como você disse, e me aproximar mais ainda de tudo isso que eu tô conhecendo e entendendo e participando e botar isso pra fazer parte da vida de muito mais gente, assim, porque se o Congresso esse ano tem a ideia de não ser só o Congresso que vai pensar a rede, mas pensar a cultura como um contexto muito mais amplo, chamando todos os parceiros, chamando convidados e qualquer pessoa que tenha interesse em se envolver com isso, vai ser o espaço pra gente conversar mesmo e entender isso como, não só como uma plataforma, mas também com o movimento social, então, bora!